Esse vídeo é livre para todos os públicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11, vamos pro vídeo! É, olha só as bruxas! O que que tem as bruxas? O que que você quer ver aqui hoje, rei? É por causa que eu quero que o mago converse com elas pra ver se elas conseguem ajudar naquelas poções. Ah, verdade! E aí? O que o mago tá gaguejando aí? Diz que ele tá com vergonha. Ô, mago! Mago! Oi, oi! Tá, tá bem? Tô, tô! Olha, nós somos as bruxas, o que que você precisa? Fala com elas aí, mago, pra explicar pra elas o que que é pra fazer. É, oi, tudo bem? Tudo bem, pode falar o que você precisa! Desembucha, mago, quase que é vergonha. Nada, mago, parece que tá com medo delas. Nós somos bruxas, nós somos venenosas. É, o que que vocês conseguem fazer? Qualquer coisa, nós somos muito poderosas. Fala o que você precisa logo! Caramba, nossa. Vai, mago, você tá enrolando muito. Assim, eu sou um mago, sabe? A gente já sabe disso. É, eu sou um mago, calma, calma. É, ele vai falar. Eu quero me juntar pra fazer uma coisa, sabe? Que coisa? Fala logo do que você precisa. Que coisa? Eu acho que ele ia fazer uma coisa muito malvada pra ele tá com tanto medo. Ai, ai, ai. Vocês sabem do ataque, né? Do rei fantasma. É, a gente já sabe tudo. Fala logo o que você quer. É, eu criei uma poção que vai poder ajudar bastante. Ai, gente, eu vou ajudar vocês. Olha, ele criou uma poção que vai fazer com que nós ficamos invisíveis, assim como o rei fantasma. E ele quer fazer também pra reverter isso. Tirar a invisibilidade do rei fantasma pra ele virar uma pessoa normal, assim como nós. Pra gente conseguir acertar as flechas neles. Nossa, isso é muito fácil de fazer, mago. Por que você não falou logo? É, porque parece que ele tá meio estranho hoje, o mago. Calma, ô. Você precisa passar pra gente a lista de ingredientes. Se vai ter unha de gato, pelo de cavalo, a teia de aranha, o que que vai nessa questão? Vem aqui, mago, ô, vem aqui, soldado, mago, rainho. Ah. O que que tá acontecendo com você, mago? Você tá estranho. É, é porque é muita mago em um lugar só, sabe? Ai, 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 eu já entendi. Ele tá com vergonha delas. Não é vergonha não, é vergonha na cara que ele não tá tendo. É, eu sei como é isso. Ele tá apaixonado nela. Ô, rei, parece que, nossa, depois que a rainha do amor chegou aqui, todo mundo tá ficando apaixonado nesse lugar. Não, não, eu nem tô apaixonado por ninguém. Não, não tô, não. Ô, soldado, antes de você começar a fazer essas graças, vem aqui que eu vou te levar pra um lugar. Vixe. Pra onde? Vem aqui. Só, tipo assim, só pra você dar uma lembrada. Vixe, soldado. Oi, gente, vocês lembram do soldado aqui, do pai de vocês? Aqui, ó, cadê ele? Ô, soldado. Vixe, maria. Ô, soldado. Ele vai embora, deixa ele, deixa ele. Não, não, pai, eu queria ter, meu pai. Ah, nada, depois você vai lá que ele quer brincar com vocês o dia inteiro. Vamos lá terminar de falar com as bruxas. Você quer parar? Não, você aqui tá fazendo graça aí com a minha irmã, toda com gracinha aí. Não, eu não tô fazendo graça, não. Ó, e o mago também, tá todo com gracinha em casa de bruxa, viu? Vamos lá conversar com elas pra ver o que elas têm pra falar. Eu falei pra você ir ali conversar com elas, pra vocês trabalharem junto, não pra ficar com gracinha aí. Ô, mago, vem aqui agora, a gente precisa de você. Desse jeito aí não vai render nada, né, soldado? Oi, 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 oi. Escuta aqui, mago, a gente precisa saber o que mais que vai na poção. Vai um pouquinho de você, um pouquinho do seu amor. Ixi. Hã? Ixi, mago. Ai, olha só, ô, galera, bora parar de se apaixonar? Não, mas não adianta mais, todas nós estamos apaixonadas pelo mago já. Não é verdade, meninas? Ih. Aí, você que provou com essa aí. Aí, mago, agora você cai lá dentro delas lá que são várias, ó. É. Ferrou. Ferrou, agora é o mago. É, só que o mago vai ter que escolher uma de nós, porque a gente não divide nada. É, é isso aí, a gente vai brigar por ele. Eita, todo mundo é igual, aí você vai ter que escolher. A gente trouxe mais problemas, velho. É, você que veio aqui, eu não fiz nada. E, mago, você vem toda linda aqui. É, beleza. Tá, mago, vamos lá, a gente ainda precisa trabalhar. Depois você fica aí no meio. É, depois a gente decide quem vai ser o amor. Eu acho que esse negócio de trabalho e paixão, assim, misturado, não combina muito bem. É. Ué, que nada, nada, nada. Não combina muito bem. Não. Rainha do amor. Oi, rainha, bom dia. Como você está, o seu dia? Oi, meninos, bom dia. E aí, como vocês estão? Eu tô muito bem, e você? Ah, eu tô muito bem também hoje. E você, mago? Eu tô muito bem. Bem, bem, muito bem, igual ontem. Lembra de mim? E você, rei, como você tá? Lembra sim, claro. É, eu tô bem, mas tem uma pessoa aqui que tem uns filhos que quer brincar com ele depois. Ah, é? Olha, olha. Não, tipo assim, ele fala filho no sentido figurativo, sabe? Eu queria falar... Não, ele tem três filhos. Deixa eu falar um negócio com a rainha do amor. Rainha. Pode falar, pode falar, soldado. Ontem, a gente tava conversando, assim, e eu percebi que você tinha falado que eu era bonito, né? Sim, eu falei mesmo. Eu também acho você bem bonita, assim, sabe? Ah, muito obrigada. O que você acha de namorar comigo? Quê? Soldado, você tá ficando louco? Não. Não, não, eu não posso fazer isso. Eu sou casada com o meu rei, dá licença. Ah. Mas você falou que era bonito? É, mas é porque, assim, eu faço isso mesmo. Eu causo esse efeito nas pessoas, mas eu me apaixono todo dia por alguém diferente. É porque eu sou a rainha do amor. Ah, então você brinca com o sentimento das pessoas? Não, não é isso. Não, não, me desculpa. Não é isso. Ai. Desculpa. Não é isso, soldado. Ele ficou muito bravo e foi embora. É, parece que... Você não tem que ir lá consolar ele. Soldado, calma, não fica assim, não. Ela é a rainha do amor. É, tô percebendo. Ela faz coisas estranhas, mas... Rainha da lindão, ela... E outra coisa, ela é minha irmã e você tem família. Vixi, pesou na mente. Não é verdade? É. Ó, irmã, eu tô vendo que tem uma pessoinha diferente aqui. Ah, onde? Cadê, gente? Aqui, ó. Quem é ela? Quem que é ela? Ai, ela é a minha filha, a sua sobrinha. Ah, tá. Ela é a princesa. Ô, filhos, vocês já viram a prima de vocês? Ah, já vi sim, já dei tão ruim pra ela. Ô, filho, vai ser esquisito, hein, filho? É, tá. E você falou o quê pra ela? Eu falei que mesmo depois de muito tempo longe dela, eu quero ser o melhor primo dela. É, isso aí, filho, tá certinho. Você tem que tratar ela muito bem. Ela faz... Calma, 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 tá tudo bem. Você não estressa ele, não, hein, soldado? Não acende o fósforo, não. É, filho, calma, vai ficar tudo bem. Tá, e você, como chama? É, como você chama, ô, princesa? Ai, eu chamo Clarin... Fogo. Hã? Clarinmore. Clarin Fogo? Não, Clarin Love. Clarin Love. Ah, que nome legal, gostei. Clarin Love. E aí, o que você acha do nosso reino, Clarin Love? Ah, muito bonito, viu? É, mas só que eu queria saber com vocês, quem que é aquele menino todo bonito que tá no rio ali fora? Ali fora? É, na hora que eu tava chegando aqui, eu vi um menino ali no rio nadando, que ele até falou que ele tava apaixonado por mim, não é quem me viu. Ah, sério? Vamos lá dar uma olhada. Quem será que é? Será que deve ser algum... Ah, não. Olha só quem é. Ai, voltou. Ô, príncipe dos mares, o que você tá fazendo aqui de novo? É, já pode começar se explicando, meu companheiro. O que você tá fazendo perto do meu reino de novo, sabendo que por... Minha filha não sabe, mas você sabe que foi jurado uma guerra com vocês. Ah, então. Parece que ele agora tá se fazendo de mudo, o rei. Ele não quer conversar com a gente. Eu não quero falar nada. É, pois é. Não quero falar nada, né? Com essa princesa do amor. Eita. Parece que um se apaixonou pelo outro mesmo, né? Ai, ai. Não, 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 não. Eu não me apaixonei por ninguém. Só um pouquinho. Aí vai, eu sabia, tinha certeza. Ah, tá. Entendi. Eu só quero saber como que a tua prima vai ficar depois de saber isso. Pelo amor de Deus, não falo pra ela. Ô, gente, esse reino aqui tá virando um triângulo amoroso muito estranho. É, tá complicado. Foi só chegar uma rainha do amor que todo mundo... É, vamos entrar. Vai, vamos lá, princesa. Todo mundo tá ficando apaixonado. Sua mãe vai ficar meio chateada com você também, né? E eu tô achando que a gente tem que parar com esse negócio de ir apaixonado, ficando doido aí, e começar a focar nosso objetivo, porque eu tô cansada de ficar andando. É, e a sua filha não pode nem ouvir que o reino... É, o reino de quem? Nada, nada aconteceu. Ô, irmã, vamos lá. Vamos começar a se preparar, porque a gente vai fazer o primeiro ataque, pra ver se a gente consegue pegar aquele aparelho que tá comigo. Todo dia você fala isso, mas você nunca faz nada. Eu tô aqui esperando, daqui a pouco... É porque todo dia tem uma loucura nesse reino. Ah, ninguém mandou isso de eu chegar aqui. Quando eu chego aqui vai... é só o amor que acontece, é assim mesmo. É, tô vendo. Então eu acho que a gente vai ter que prender você em outro lugar. E partimento de coração também. É, vixi... O sonato tá triste. Vixi... Tchau, tchau.